E aí galera, vou postar pra vocês aqui mais um Clown Mod. Esse daqui é o Clown Mod de armas pelo corpo do CJ. Então toda arma que você pegar, seja ela qual for, vai ficar no corpo do CJ. Então vamos colocar algumas armas aqui pra vocês verem. Este Clown Mod aqui, não é pra ser adicionado naquele meu patch do GTA IV San Andreas. Porque aquele lá já eu instalei um especial pra ele, de armas pelo corpo, configurado. Então não adicionei esse por cima, porque senão vai dar merda lá. Então não faça isso, esse daqui é só pra quem não tem aí no GTA. Então pode estar adicionando esse patch aqui em qualquer GTA. Menos aquele meu patch lá do GTA IV, que eu já postei no meu blog. Então tá aí. Como vocês podem ver, as armas vão ficando pelo corpo dele. Vai se posicionando. E é isso aí, ó. Todas as armas que eu selecionei estão aqui no corpo dele, ó. Você vai trocando. E elas vão ficando pelo corpo, ó. Só esse cano que desapareceu. Algumas, às vezes, elas podem desaparecer mesmo. É normal. Dependendo de onde você estiver, né, é no jogo aí, no mapa. Mas elas podem desaparecer mesmo. Ó, a marreta atrás nas costas dele. Doze, ó. E se vocês forem trocando de arma, elas também vão se posicionando em várias partes do corpo. Tá bem legal. Beleza? Então, galera, quem quiser esse bloco aí, esse mod aqui de armas pelo corpo. É só baixar lá no meu blog, beleza? Então, é isso aí. Então, fui. Fui.